Um homem resgatou um filhote que ele pensava ser de um hamster, porém, tempos depois, descobriu que o animal podia até voar. Confira essa incrível história! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Jeff encontrou este animal minúsculo e muito misterioso em uma das ruas da Flórida. Sem saber exatamente o que era, ele levou-o para casa e decidiu cuidar dele. O animal pequeno, à primeira vista, parecia um hamster, recém-nascido. Ele era cinza, da cor do asfalto, por isso teria sido muito fácil passar por cima dele, sem perceber a sua existência. Felizmente, Jeff viu e ofereceu ajuda ao animalzinho, embora naquela época ele não soubesse qual animal era. Jeff o apelidou de biscoito e, como ele não sabia quase nada sobre os cuidados para com um animal e muito menos como tratar dele, ele decidiu procurar ajuda na internet. Tirou uma foto do seu novo mascote e apostou em seu Facebook. Jeff recebeu um monte de mensagens e conselhos sobre cuidados com animais resgatados. Ele nem sequer sabia antes como alimentá-lo e, após a publicação da foto de biscoito, muitas pessoas preocupadas com a vida deste pequeno animal pareciam saber como tratar o sobrevivente, para que ele ficasse bem e pudesse crescer saudável. Eles deram a dica para que Jeff utilizasse uma seringa para alimentá-lo e foi exatamente o que ele fez, mas Jeff ainda queria saber que espécie era biscoito e ele logo descobriu que o animal que ele encontrou não era um filhote de hamster, mas sim de um esquilo voador do sul. Esquilos voadores do sul pertencem à mesma família de voedores que os esquilos comuns, porém seu corpo possui uma estrutura específica com pele recoberta de pelos que podem se abrir como um paraquedas. Graças a isso, eles podem realizar voos. Hoje, biscoito está perfeitamente bem. Nota-se que ele se sente muito feliz e confiante. Ele até fez uma boa amizade com os cães de Jeff e brinca com eles diariamente. O homem diz que o esquilo não tem medo de nada e certamente é cheio de energia. Se você achou essa história emocionante, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!